O grupo, o professor deles, você, que foram de uma assertiva ao meu quase certo ver, incomensurável, mas na parte em que se fala elite. Quando nós falamos em elite, quando nós criticamos o lado que nos oprime, chamando-nos de elite, nós estamos legitimando uma essencialidade que eles não têm. O Brasil não tem elite, porque o fenômeno da elite, o conceito de elite, pressupõe um elemento identitário. Se este grupo nos nega, ele é elite do quê? Para que se tenha elite, é preciso que se tenha representação. Ora, se nós somos negados por eles, como que eles são elites? Eles não são elite de nada. Eles têm que ser chamados de classes dominantes e muito. Uma classe dominante, anacrônica, atrasada, né? Mas, enfim, agora chamá-los de elite é legitimar uma possibilidade de um refinamento social que eles nunca tiveram. Eles só apropriaram e são violentos. Então, não pode ser elite. Elite você tem nos Estados Unidos, você tem elite na Europa, você tem elite na África, você tem elite na Ásia. Agora, em alguns países da América Latina, você tem contra-elite. Mas, no caso do Brasil, você só tem classe dominante. Então, este elemento a título de categoria é que talvez o documento, muito bem elaborado, poderia rever você conversando com os companheiros todos, com o Denis, enfim, eu acredito que considere essa possibilidade que o documento ainda se tornará mais consubstancial. Então, vamos lá.